Política, Direitos Humanos, Cidadania Global O Grupo de Investigação em Política, Direitos Humanos e Cidadania Global procura aproximar as áreas da política e dos direitos humanos e colocá-las em diálogo crítico com a temática da cidadania em contexto de globalização. A intergeracionalidade e a interdisciplinaridade, a par da internacionalização e da interação com a sociedade civil, são compromissos assumidos. Abraçamos o desafio de trabalhar numa área inovadora como são os estudos globais, procurando estabelecer relações amplas e inovadoras, procurando produzir, comunicar e disseminar o conhecimento de acordo com as regras da ciência aberta. São iniciativas deste grupo de investigação, entre outras, os projetos Mnemonic Reality, Political Observer, Dignipédia Global e a Rede Internacional de Pedagogia Jurídica. Recordando o conceito grego clássico de Paideia, de acordo com o qual todos os saberes se encontram interligados, procuramos desenvolver atividades que sistematizem, aprofundem e interrelacionem conhecimento crítico em áreas sensíveis para a humanidade. Fazemo-lo com independência, interagindo com os poderes públicos, intervindo na sociedade, analisando a realidade e procurando encontrar soluções para os problemas sociais contemporâneos. Legenda Adriana Zanotto